Boa noite. Duas reportagens no Globo Repórter de hoje. A febre do videogame. O setor que mais cresce na venda de brinquedos. As novidades criadas no Japão para a diversão de milhões de crianças e adolescentes no mundo inteiro. Os adultos que jogam no computador. Os jogos que simulam a realidade. O simulador de voo que ensina os pilotos a voar. Essa foi por pouco, não foi, Celso? É, mas antes vamos a... A Guerra do Golfo entrou para a história como a Guerra do Videogame. As imagens da Guerra Eletrônica são idênticas às que enchem as telas dos jogos de milhões de crianças e adolescentes no mundo inteiro. O brinquedo favorito da geração dos anos 90 explodiu este mês nas grandes cidades brasileiras em feiras e torneios, novas lojas e locadoras de jogos. Este ano, as vendas de videogame no Brasil vão chegar a 100 milhões de dólares, 34 bilhões de cruzeiros. A repórter Neide Duarte entrou nesse mundo onde não se sabe ao certo, onde termina a realidade e começa a ficção. Esses meninos que usam os mesmos acessórios e que mastigam, mastigam, mas não engolem, sabem o que querem. Procuram caixinhas de aventuras e sonham com um controle na mão e um vídeo na cabeça. Quando as crianças tiram a televisão do ar e ligam aquele aparelhinho, elas entram num outro mundo. Vamos junto com elas lá pra dentro. Esse é o lugar preferido por nove entre dez crianças. Aqui elas passam a maior parte do tempo, quando a mãe não proíbe. Nesse mundo, vive um sujeito bigodudo, barrigudinho, que anda sempre enfesado, quebrando tudo. É o Super Mario, um bombeiro italiano. Bombeiro dos bons. Sabe entrar pelo cano e sair vivo. Ele tem uma vantagem sobre os outros baixinhos. Quando come um cogumelo, cresce. Pra ganhar a vida, tem que comer dinheiro. Cada cem moedas, uma vida extra. Quando o Mario encontra seus inimigos, fica mais enfesado. Resolve tudo no tapo. Seu Mario, seu Mario, fala um pouco. Seu Mario, tem uma coisa que todas as crianças querem saber. O que é que a gente sente quando morre? Ah, você quer saber? Então toma. Briga na tela, encrenca na sala. Essas duas. Essas duas? Estão daqui. Não, Mario. Cala a boca, eu vou chamar a mamãe. Quem é que vai decidir? Eu. Você? É. É ele que decide? É, não. Quem é que decide? A minha mãe, né? Ah, os meninos. Meninas não são assim. Olha só essas duas. Tão parecidas e tão comportadas diante do videogame. Como é que vocês decidem quem joga primeiro? A briga. Mas como é que é essa briga? Bater. Bater? Igual o que acontece nos videogames? Vocês brigam ou não? Não. Briga de mulher é diferente. Como que é? A gente puxa o cabelo, tranca no banheiro. Uma tranca, a outra no banheiro e quem está fora vai jogar. É. Não, agora não vou, agora você sobe, não é aí filho, é pro outro lado. Mas nem tudo nesse mundo do videogame acaba empancada. Olha o carinho entre esses dois parceiros de game. É o jogo da tradição que passa de mãe pra filho. Você que ensina seu filho? É, porque ele não sabe ler ainda, então tem que ler as instruções, ensinar, jogar pra ele e aí ele joga. Com isso você ficou bamba. Bamba, bamba não, né? Mas já sem me virar no videogame. Atrás dessa musiquinha, uma família inteira procura a melhor saída pro gato, herói na tela. Fora daquela, o gato Tom parece ser o único da casa que não se interessa pelo videogame. Uma vez cada um, uma vez cada um. Vai, cai embaixo, cai embaixo. Vai pra lá. Vai pra lá. Eles vão se identificando com esses heróis, vão matando esses bandidos e é como se a vida fosse isso, quer dizer. E existe uma relação um pouco mais singela com a vida, que é muito importante pro desenvolvimento da criatividade, do equilíbrio da gente. E que é muito mais silenciosa, muito mais tranquila, mas que tem uma troca rica e eles perdem isso. A solidão faz parte do jogo. É meio caminho entre concentração e obsessão. Nesse momento em que a gente se liga, não dá pra falar, nem sair do lugar, nem pensar em nada, a não ser nesse vídeo que nos mantém ligados. Um deslize e pronto. Morremos. Nesse mundo, a vida não é uma só. A morte não é irreversível. E nós não somos os mesmos. Temos pela frente um caminho cheio de inimigos. Precisamos aprender onde estão as armadilhas. Descobrir onde estão os segredos que vão permitir a nossa passagem. Vamos matar e morrer várias vezes nesse caminho, até encontrar a saída estratégica pela direita. E pronto. Saímos do vídeo. Estamos fora do ar. Até o próximo jogo. Para Tony, está sempre na hora do próximo jogo. 24 horas no ar. Tony é campeão. E quem é bom nesse jogo, não pisca. Ele é tão bom, que chegou a ser contratado por uma revista especializada em videogame, para dar dicas sobre os jogos. No castelo das ilusões, ele é mestre. Se eu passava a segunda ponte, aí demora muito. Então, eu sou obrigado a me matar e voltar pela ponte para ir mais rápido e por um caminho mais fácil. Você quer mais fácil eu se matar? Depende da hora, é? Agora você vai se matar. Vou. Pronto, morreu. Agora eu vou pelo caminho certo. A melhor saída, nesse momento, é a garrafa de leite. Mas lá dentro, ele também não está seguro. O leite, como tudo nesse castelo, é pura ilusão. Esse monstro é o pior inimigo dessa fase. É, da fase dos doces, né? Para matar ele, eu fico no meio da tela, o que eu estou fazendo agora, pulando na cabeça dele quando ele me atacar. Toda história tem um monstro. Se Tony enfrentou o dragão, os irmãos, Michel e Christian, ficaram com os cabelos em pé por causa de um dinossauro. Eles demoraram três meses para conseguir completar o jogo dos Simpsons. Só para passar pelo dinossauro foram duas semanas. E isso porque eles são feras. Como é que vocês conseguiram passar o dinossauro? Ah, ele chegou uma vez na beira do precipício e pulou. Aí, tinha umas plataformas invisíveis. Depois eu vi um ponto na cabeça do dinossauro, que foi em cima e deu certo. Que sensação que deu quando vocês conseguiram passar o dinossauro? Uma luz. Uma luz. A solução aparece, mas o jogo nunca termina. Estamos sempre de volta ao começo. Para mais uma vez, passar por todas as provas. Nesse mundo da eterna repetição, só sobrevive quem tem boa memória. Os inimigos atacam sempre pelo mesmo lado. A felicidade dura pouco. Só aparece no final. E a linguagem só faz sentido para quem está do lado de dentro. Ele roubou minha vida. A vida é formada de quadradinhos. Eu morri e peguei uma vida dele. Mato todos os anos. O que é a vida no videogame? A vida no videogame? É a chance que você tem para chegar a estar falando do jogo. E a vida normal, o que é? A chance que você tem para ser feliz. Intervalo de jogo. O Robocop e a tartaruga ninja agora caminham entre amigos. Não precisam matar, nem morrer, nem bancar o esperto. Os garotos do videogame, acostumados com essas companhias, nem acham estranho estar ao lado desses heróis na mesma tela. Criança é muito curiosa, né? Não pode ver uma caixinha que fica louca para descobrir o que é que tem dentro. O que é que tem aqui, tão poderoso, que faz a gente ver na tela aquele mundo todo do videogame. Olha, só uma pecinha. Olha o tamanho da plaquinha. Olha, uma pecinha de nada. Então é por aqui que anda o Michael Jackson. Michael! O Michael Jackson, na verdade, dança por aqui, nesse mundo que é uma plaquinha de circuito eletrônico e que, no entanto, cabe na nossa mão. Essa viagem foi mostrada no filme Tron, uma fantasia dos estúdios Disney que conta a história de um programador de jogos que entra nos circuitos eletrônicos de um computador para participar de um jogo de videogame. Dentro da plaquinha eletrônica, o que existe é isto. Infinitos caminhos por onde correm, sem telhas de energia, a velocidade da luz, criando formas fantásticas. Os meninos do videogame nunca viajaram para tão longe, mas estão sempre perto das últimas novidades. O mercado do videogame não marca passo. Deve movimentar este ano 100 milhões de dólares no Brasil. As novidades desse mundo eletrônico envelhecem a passos largos. Mas, por enquanto, esse comando em forma de tapete ainda é considerado novo. Você ganhou ainda! Este é para quem sonha bombardear o inimigo no grito. Vai! Vai! E era uma vez um pato que voava. Quem vestir esta luva tem nas mãos o destino do Robocop. Mas novidade mesmo é esta história. O mundo de Super Mario. Os garotos do Brasil e dos Estados Unidos esperam ansiosamente por ele. Por enquanto, foi lançado só no Japão. As imagens são tridimensionais. E o grande vilão da história é este monstro aí. O Rei Cop. Quando a princesa aparece, o final feliz vai chegando. Mas o repórter Carlos Dornelis não deixa o jogo acabar lá no primeiro mundo. Um videogame com um personagem de sucesso como Mario, vende fácil mais de 3 milhões de cópias no Japão em apenas alguns dias. Não existe país onde a febre do vídeo seja tão grande. Antes de cada lançamento famoso, filas gigantescas aguardam a abertura das lojas. Os fãs do videogame chegam a dormir nas calçadas. Alguns jogos mais conhecidos vendem mais de um milhão de cartuchos já no primeiro dia de lançamento. Mais do que um lazer, o videogame vai se incorporando definitivamente ao dia a dia dos japoneses. Nessa escola, as crianças aprendem matemática brincando. Essa outra escola é um pouco mais sofisticada. Aqui os alunos aprendem como criar novos videogames. O incentivo é tão grande que são comuns os concursos nacionais para escolher os 20 alunos mais criativos do país. São eles que vão inventar os novos jogos que costumam se espalhar mundo afora. E têm a responsabilidade de multiplicar novidades. Muitas delas ainda sequer saíram do Japão. Como esse vídeo acoplado a um telefone. Você pode jogar com um amigo distante ou mesmo com um vizinho, sem que ninguém precise sair de casa. Ou ainda essa bicicleta ergométrica. O jogador atleta se diverte, faz exercício e no final ainda tem na tela o resultado do mini check-up que fez enquanto jogava. Os videogames que invadem hoje os Estados Unidos não encontram muita resistência. E é uma invasão japonesa em larga escala. São eles que dominam quase 90% do mercado norte-americano de videogames. E não parecem nem um pouco próximos de perder esse reinado. As vendas de videogames nos Estados Unidos chegam a movimentar mais de 4 bilhões de dólares a cada ano. As lojas vivem lotadas. Uma realidade inesperada para um brinquedo que era considerado decadente, 10 anos atrás. Mas que foi recuperado com uma ousada estratégia de marketing de uma fábrica japonesa. Já no final do mês que vem, deve chegar aos Estados Unidos a última geração de jogos da Nintendo. A grande vedete é o F-Zero. É mais um videogame de corrida de carro. Mas desta vez com um realismo surpreendente. A tela tem um efeito tridimensional. A visão da pista é muito mais elaborada. E os carros fazem misérias na corrida. E mesmo quando o piloto falha, o visual continua sendo uma atração. O F-Zero está hoje na vanguarda dos videogames. E é o melhor exemplo da revolução que ocorre nessa área. Ninguém tem dúvida que por mais avançado que seja, Logo, logo, vai ser superado por alguma nova surpresa que ainda vem do Japão. Mas a grande revolução deste ano chama-se a viagem no tempo. O jogo, ainda em fase experimental nos Estados Unidos, surpreendeu o mercado de videogames. Mais do que apenas uma imagem tridimensional, ele até parece que tem miniaturas de seres humanos dentro da máquina. É um sistema que usa um disco laser e uma projeção especial à base de hologramas. Todos os personagens do jogo são representações de atores que realmente passaram por essas aventuras. Na prática, quem joga fica com controle absoluto da ação, como se estivesse interferindo na história de um filme. Nesta viagem no tempo, o herói, um cowboy, luta contra homens das cavernas, até guerreiros do futuro. E acima de tudo, não deixa dúvida de que os videogames já entraram numa fase em que podem desprezar qualquer limite para a criatividade e a imaginação. A seguir, a simulação da realidade da... Os jogos em computador se parecem com os videogames ligados à televisão, mas são muito melhores, porque os computadores permitem a criação de imagens de alta qualidade e situações fascinantes. Estes brinquedos tecnológicos são uma das paixões da jornalista Cora Ronay, que se especializou em microcomputadores e edita o caderno de informática do jornal O Globo. O jogo preferido de Cora é este, o Pac-Man, um dos primeiros a aparecer. Cora, os jogos no computador são programas antigos ou há uma coisa recente? Eles são muito antigos, eu acho que desde como inventou o computador ele descobriu que havia um potencial de brincadeira, de jogo. Esse que você está vendo aqui é arqueológico, quase, ele é de 82. É uma cópia de 82 de um jogo ainda anterior, feito no fim dos anos 70. Foi no início dos anos 80 que esses quatro rapazes começaram a se interessar pelos computadores. Hoje eles são engenheiros e técnicos em eletrônica e trabalham juntos numa empresa de manutenção de micros. Manuel, um dos quatro gameiros, tem 22 anos. É fera no príncipe da Pérsia. Neste jogo, o objetivo é salvar a princesa no castelo do vizir. O jogo tem 12 níveis, um mais difícil que o outro. O jogador precisa vencer todos os níveis em 60 minutos, marcados na ampulheta do vizir. Se o herói não chegar a tempo, o vizir aparece para casar com a princesa. Os desafios são terríveis. Além dos saltos, há o risco das guilhotinas. O príncipe tem que lutar com os guardas do castelo. Passar pelas guilhotinas parece fácil, mas se o jogador erra... O jeito é recomeçar e encarar de novo todos os obstáculos para, no fim, conquistar a princesa. Os jogos para computador evoluem tão depressa que já estão usando até a linguagem do cinema. Neste aqui, por exemplo, o Wing Commander, o início da aventura lembra a abertura de um filme. Olhem só. Ao contrário do vídeo comum, o jogo em computador permite ao jogador funcionar ao mesmo tempo como personagem e diretor do filme, mudando a ação, o desenrolar da história. A história do Wing Commander, o comandante voador, começa sempre neste dormitório do porta-aviões espacial. A estação é velha, tem goteiras e as lâmpadas do teto à esquerda piscam sem parar. A ação se passa no ano 2654. Antes de cada missão, o comandante orienta os pilotos. Angel, uma das mulheres do grupo, é escalada para o combate, junto com o capitão. Quando eles decolam, o capitão no comando da nave e o jogador pilotando o teclado do micro, são a mesma pessoa. O capitão Torres é o Ricardo, um engenheiro eletrônico vidrado em videogame. Angel e o capitão Ricardo Torres voam correndo para a estrela Gimli. Quando eles encontram os Kill Rates e o Micros, começa o tiroteio. Quando a nave inimiga dentro do quadrado fica bem em cima da mira verde, é o momento do disparo. Eles fazem muitas manobras evasivas e os canhões disparam sempre em linha reta. Então você tem que tentar ficar na cauda dele para explodir. A nave do capitão tem mísseis teleguiados. O monitor à esquerda mostra o lançamento e a câmera instalada na ogiva registra a trajetória até o alto. Sem mais Kill Rates à vista, Angel e Torres voltam para a estação espacial. O mísseis com câmera é um dos efeitos mais impressionantes do Wing Commander, campeão de vendas entre os jogos de computador em todo o mundo. Mísseis com câmera não são ficção científica, não. Foram usados na Guerra do Golfo, onde os aliados lançaram bombas inteligentes como estas para destruir armas e edificações do Iraque. Comparando as imagens do conflito real com as reproduções feitas em computador, entende-se por que a guerra contra o Iraque foi chamada de Guerra Videogame. A semelhança entre realidade e ficção é assustadora quando se compara a imagem deste ataque real feito por um F-15 com um bombardeio simulado no computador no cenário do Golfo Pérsico. A riqueza de detalhes fascina os aficionados dos jogos de guerra, os apaixonados pelo hobby da simulação. Aqui a simulação deixa de ser um hobby e vira coisa séria. Este é um simulador de voos usado para treinamento de pilotos profissionais. e esta é a reprodução fiel de uma cabine de jumbo 747. Um grande computador consegue criar as mais diferentes condições de voo, pouso e decolagem. As imagens são projetadas numa grande tela colocada aqui na frente, no parabrisa do avião. Neste momento, é noite e o comandante Scherer vai decolar do aeroporto internacional do Rio de Janeiro. Pronto, Celso. Vamos lá. A sensação de realidade é impressionante. Os comandos acionados pelo piloto, a pista rolando, o ruído dentro da cabine. Estamos chegando lá agora. Tudo dá a impressão de uma decolagem real com a mesma tensão que se sente num avião de verdade. Bem à nossa frente, nós temos a ponte Rio-Niterói. Agora, à nossa direita, em cima daquele morro, o ponto iluminado é o Cristo Redentor. Recebemos a informação do controle de aproximação de que estamos em rota de colisão com uma aeronave voando em sentido contrário. Já podemos observá-la muito próxima. Vamos tentar desviar dela. Opa! Criar situações de perigo é a função principal do simulador de voo. Este aparelho imenso que lembra uma nave espacial presa ao chão por seis eixos hidráulicos. Acionado por três grandes computadores, um simulador custa 13 milhões de dólares. O preço de um jato pequeno ou 6.500 microcomputadores equipados para jogar ou ainda 43.300 consoles para videogame de televisão. Mas o simulador nem de longe é um brinquedo. Os pilotos enfrentam ali dentro 40 horas de instrução periódica exigida pela aeronáutica. Na cabine, o técnico opera o computador tocando diretamente a tela, como se estivesse num caixa eletrônico no banco da esquina. E o computador vai apresentando condições de voo tão delicadas quanto a do aeroporto de Zurich, na Suíça, coberto de neve. É ali que nós vamos aterrissar agora. A pista vai se aproximando, vai crescendo e dá até aquela apreensão que se tem quando o avião toca o solo. Já vamos nos aproximar em pouco tempo no ponto de desembarque do aeroporto de Zurich, Celso.